Música Superior Tribunal de Justiça define que INSS deve arcar com afastamento de mulher ameaçada por violência doméstica. Eu fiquei casada 12 anos com um agressor no qual era agredida todos os dias e em todos os sentidos da palavra, né, com xingamentos, palavrões, murros. Quem está sendo agredida não é fácil sair. Eu tentei oito vezes, as oito vezes ele me buscava. Se eu tivesse aqui ele saia me arrastando da pontapés. Além das agressões e ameaças de morte, Denise conta que outro motivo que a fez demorar tanto para denunciar o ex-marido foi o medo de não conseguir o emprego para sustentar as filhas. Eu não tenho formação, eu não tenho emprego, não tenho com quem fico meus filhos, então eu não tenho como sustentar. Ele bate, ele faz as coisas erradas dele, mas ele coloca dentro de casa as coisas para mim e para os meus filhos. Mas uma decisão do Superior Tribunal de Justiça trouxe mais segurança a essas vítimas. Os ministros da sexta turma decidiram que as mulheres afastadas do trabalho por situação de violência doméstica têm direito a receber benefício pelo INSS. No caso analisado, uma vítima alegou que sofria ameaças de morte e que, mesmo com medidas protetivas, não se sentia segura. Como não havia casa-abrigo na cidade, a mulher teve que se mudar e deixou de comparecer ao trabalho. Ela entrou com a ação pedindo o afastamento do emprego por conta da situação de violência doméstica. O pedido foi negado nas duas primeiras instâncias porque foi considerado que a decisão cabia à Justiça do Trabalho. Mas para o relator no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, o entendimento foi de que se tratava de uma situação emergencial prevista na Lei Maria da Penha e não de afastamento decorrente da relação de trabalho e que, por isso, o caso compete à justiça comum. Os ministros da sexta turma também entenderam cabível o pagamento de benefício enquanto a mulher está afastada. A decisão equiparou este afastamento a uma causa justa de interrupção do contrato de trabalho, dos serviços prestados e fez um paralelo com o auxílio-doença, de tal modo que ela possa, durante o período em que for necessário o seu afastamento, continuar a receber a sua remuneração como se fosse um afastamento por motivo de doença, já que não há uma previsão clara quanto a quem vai receber. E, nesse sentido, nós definimos que os primeiros 15 dias são da responsabilidade do empregador e o restante da responsabilidade do INSS. Vai melhorar bastante, porque é uma segurança. Eu vou ter esse dinheiro garantido e, então, vai me ajudar bastante. Principalmente porque, quando você sai, o mais difícil é o recomeço. É necessidade, portanto, de, na aplicação da Lei Maria da Penha, terem sempre em mente que o objetivo é a proteção da mulher. Então, ainda que não haja uma clara dicção do texto da lei sobre determinada situação, o juiz deve ter a criatividade para, em situações como esta, não desproteger a mulher.